Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, com doce e harmonia, em Jesus, desulta a paz de Deus, em Jesus, da rocha inabalável, em Jesus, do homem comparável, em Jesus, o Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Eu tenho de Jesus, saudade, amando o ar, que eu vou. Passarinhos, belas flores, querem me encantar, São pons terrestres, pendores, pendores, mas com o vento do meu ar, Jesus me deu a sua promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpados, puxando. Porém seu sangue põe nele Eu para parte a dor Qual fim de semana Saudoso eu quero Qual passarinho para o rinho Pra os braços centros fugir É fiel sua vida É certa quando eu não sei Mas em manifestar Alertado em si Voltarei Sua vida aguardo eu Cantando meu lar no céu Seus passos hei de ouvir Soando batendo os pulos Palsarinhos belas Tores querem encantar São bons terrestres esplendores Mas com o tempo meu lar Quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena faz o mar se abrir Operando ele quem vai resistir A ceia com o creche dentro da fornalha E no seu sistema Sua vida aguardo a doença e febre No seu panOR Sua grau Amém. Aleluia. 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 Deus nós te agradecemos. Aleluia. Deus nós te louvamos. Deus nós entregamos tudo de ano. Glória a Deus. E como o Senhor quisesse com Abraão. Como dia e ontem à noite. Na hora da orquestra. E nós possamos, Senhor, nesta manhã, ensinar, entender que o nosso andar, Glória a Deus! 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 Que o grande amor de Deus Que assim seja Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que assim seja A comunhão e a consolação do Espírito Santo Que assim seja Que esteja com todos nós e todos digam juntos Amém Amém